boa tarde tudo tranquilo com vocês começando aqui mais um joguinho aqui nessa série que eu estou fazendo pra gerar alguns jogos que eu tenho saudade o volume está muito alto da tv eu vou baixar da tv é do meu navegador mesmo é isso galera eu vou estar zerando aqui o black ou pelo menos vou tentar zerar o black né vamos ver se vai dar bom mais um joguinho entrou aí um pouco mais atual né eu ando jogando bastante mega drive super nintendo agora estou trazendo um joguinho de playstation 2 um joguinho com a galera já comentou pra jogar né já pediu pra jogar mas eu tô jogando mesmo porque realmente é um jogo que eu tinha bastante vontade de voltar e jogar de novo né direto do playstation 2 conectado pelo cabo componente na minha gbs control vamos ver se eu consigo me sair bem aí nessa jogatina é só compartilhar aqui nos grupos e aí e aí e aí e aí e aí Opa, naquele momento que você vai publicar alguma coisa, você deixa ele parado ali, antes de apertar o botão pra publicar. Mas é isso, galera. Tudo certo aqui, tudo certo aqui. Tudo certo aqui. Aí, ó. 2%. Isso aqui eu tava só testando mesmo, pra ver se tava rodando de boa, né? Esse jogo aqui tem bastante menu, né? Então, vou ter que ir com o Profile. Profil. Certo. Colocar aqui o nome. Pancada, né? O que será, né? Beleza, mano. Era tão difícil no Easy, hoje em dia é fácil no Black Ops pra mim, cara. Eu não sei disso, não. Eu vou jogar no... Eu vou ter as dificuldades aqui, eu vou colocar, acho que no normal. Se tiver de normal ali, eu vou, mano. Eu não vou arriscar o Hard, não. Às vezes eu já passo uns perrengues aí, mano. Tem uns jogos que eu falo ali, né? Vamos jogar no Hard, mano. Sofri, hein, mano. É que teve um jogo que foi complicado, mano. Tá, beleza. Eu vou carregar o mesmo perfil aqui, acho que nem me precisar, né, na verdade. Carregando um dado do Memory Card Station 2. Carregou. Agora, vamos lá. O meu save tá ligado. Deixa eu ver o que mais de opção que a gente tem. Picture Setup? É, deixa o padrão como tá mesmo, Standard. E aí, Rampage, beleza? Bora acompanhar essa maravilha. Esse jogo é bom, hein, mano. Só pra avisar, meu nome é Pedro. Não deu pra colocar Pedro no meu perfil, então eu coloquei Pericles. Só de zoas. Beleza, mano. Pedro Pericles. Pedro Pericles. Vamos lá. Start Mission. Ó, beleza. Não dá pra me selecionar Black Ops ainda. Tem o Hard. O que você acha, Rampage? Você acha que eu encaro o Hard ou eu vou no normal, mano? Me diz aí, cara. O que você acha, mano? Tá tudo certo ali, né? Eu tô comparando a tela pra ver se tá tudo certinho ali, de acordo com o que tá aqui. Parece que tá tudo certo. E o Black até que é bem fácil, até no Hard, só pra você bolar uma estratégia top. Hum, interessante. É, mas eu quero tentar zerar hoje, né, mano? Então, tô na dúvida aí se eu vou no Hard ou não. Objetivos only, loads of health packs, or rewards. Beleza. Secondary objectives. Tá, primeiro e objetivos primários e secundários, normal. Amount of health packs. Tá, a quantidade de health packs e também ele desbloqueia as armas prateadas. Secondary objectives. No health packs e desbloqueia as armas prateadas. E o modo Black Ops. Se eu jogar no Hard, ele desbloqueia o Black Ops, né? E aí, Sr. Peps, beleza? O Hard é mais difícil que o Black Ops, pois o Black Ops você tem uma arma que metralha explosivos infinitos. No Hard, não. Armas prateadas são armas com munição infinita. Nossa, velho. Então, se eu for no Hard, eu desbloqueio o Black Ops. Se eu for no normal, eu não desbloqueio nada. Acho que eu vou no Hard, mano. Olha eu caindo no Mind, mano. Eu vou sofrer, mano. Vou passar raiva nesse jogo. Boa tarde, mano. Bom dia, bom dia. Vale pelo dia todo, né? Keller J. Sgt. First Class, serial number 71784012. Eu vou ler também, vou prestar atenção na história. Irã, Guatemala, Colômbia, Croacia. Muito impressionante. Eu sei o que você está tentando fazer, Sr. Não vai funcionar. Não, Sgt. Keller. Você não sabe o que eu estou tentando fazer. Eu estou aqui para limpar essa moça. Se você cooperar. E aí, mano, Reuji Gamesh. Beleza, mano? Se eu for fora da porta, tudo o que você fez vai ser desclassificado. Você será convidado, você será descarregado, você será gastar o resto da sua vida em prisão. Concordo. Muito bem, Sgt. Tenho o seu caminho. Espera. O que você quer que eu faça? Diz-me tudo que você conhece sobre o Seventh Wave. Acomunilhadores. Acomunilhadores, principalmente em alta-spec, antigo-estern-bloc hardware. Clientes começaram a incluir terror cells. O Seventh Wave foi escalado para o status de prioridade depois que eles tomaram nove agências espucas. Coordinated executions. O Seventh Wave foi colocado com extrema prejuíza. Intel zeroed in on three possible targets. Valencia foi o boss. Reuven e Yevdezhenko foram a mussel. Three teams foram testados com o overwatch until it was time to take them out. Eu tinha um dos seus equipamentos. Intel suspeitou que Brits, Chines e Israeis tinham equipamentos na área. Todo mundo foi após esses caras. Quem foi o Seventh Man? Gunfire, não pensava muito sobre eles na época. O que foi errado? Fazemos um teste. O que foi errado? O que foi errado? EMAHED 6-2. Essa é a Alpha 2. A AIDISON 2-5. MOLE 1-6-2. Isso é o 2-5. Se você morrer um pouco antes da metade da fase, você volta do início. Já que eu sei decorado aonde nasce o inimigo e quais são os inimigos, o hard não é tão difícil. É até divertido pensar que você está jogando contra a primeira pessoa. Conta em primeira pessoa. Já pensou se você fosse comprar o jogo em camelô e tá escrito na capa tropa de elite o jogo? Deve ter por aí, deve ter mano, deve ter mesmo. Não tem hoje, hoje em dia tem. É, eu sei que isso é tira, tá, bolinha recarrega, tô tentando ver os botões. Temos troca de arma, beleza. Tá, mesma coisa. Aqui, eu sei que pra baixo começou a encher a vida quando eu pegar os helppacks, né. 5-1, 5-1, this is Hammerhead 6-2, TAC advises streets barricading to the north. We are circling around you to find an alternate route, over. A partir do rei, ele indica de onde está dentro do tiro. Hammerhead 6-2, this is 2-5, we're pinned down. I have multiple casualties. Request priority medivac on my location. Say again, you're asked, good night, Pablo. Não, lógico. This is 2-5, I say again. We're pinned down, we're pinned down. I have multiple casualties. Request priority medivac on my location. I'm talking to you, you don't find me. It's your silence. I'm talking to you, you don't find me. Caramba! E aí 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 domination E aí mano Luan, se for atacar granada, tenta atacar e atirar nela no ar. E aí mano Black, beleza? Boa tarde mano. Falta só a matéria embaixo. Esse jogo é muito louco, o gráfico dele é muito bom. Vou botar em cima ali também. Vou pegar o de Duomo aqui da escola, não sei se tem alguma coisa, não sei não. Olha o que falta aqui o tio, tem uma arminha diferente, mas eu não quero ter essa bola não. O cara tá pelo tiro, não é engraçado, o cara do outro lado do carro, o cara do outro lado do carro. O cara do outro, os caras são muito cegos mano, os caras eram muito cegos mano. Os caras eram muito cegos mano. Os caras eram muito cegos mano. Reloadando. Chegou o mapa desse jogo, né? Ele teve que levantar. Me dá um pouco de cobrir, o cara! Ah, caminhou na loja. O cara nem me viu mano, eu tô do teu lado aqui irmão. Vou se esconder aqui pra... Apenas se esconder aqui pra... Apenas se esconder aqui pra... O inimigo está atirando pra frente, tô do teu lado. Apenas se esconder aqui. Certo, é mais fácil de acertar irmão. Espera aí, vamos dar mais uma volta porque eu sei que ali do lado de lá tem uns segredinhos ali né mano. O que foi? O que você falou aí? Nós vemos. Não entendi nada que você falou. Não, vamos ver daqui? É dentro do... Opa, peguei um granada. Se não me engano é o L2. Ela ia me seguindo. É os brother né? Os brother tá me seguindo. Tá. Não é aqui não, é ali ó. É o lugar que eu sei que tem uns segredinhos. A gente vai destruir o laptop aqui do... Um de três. Eu acho que eu não vou encontrar os três não mano. Eu não vou lembrar os dois. Safado. Abaixou um pouco o volume do jogo. Tá muito alto. É, valeu mano. Obrigado. Eu tinha feito uma alteração aqui. E... Por isso que ficou muito alto. Obrigado por avisar aí mano. Vamos ver se assim tá bom. Vê se fica bom agora. Boa tarde mano Zubumafu. Beleza mano? Tá bom assim? Abaixa um pouco o volume do jogo. Tá muito alto. Tá alto mesmo. Porque lá na frente vai ter um caminhão. Atira nele. Até ele explodir. Beleza. Para dar sensação de estar na guerra. Para dar sensação de estar na guerra. Som alto. Procura o notebook pelo cenário. E um cartaz para você passar. Eu zeri esse jogo já vai muito tempo já mano. Mano Périx. Mano Pedro né. Vai bastante tempo já mano. Eu sei algumas coisas que tem. Mas... Eu só não vou lembrar os lugares certinho. Vou pegar os HP aqui ó. Oh! Tá doido irmão? Minha primeira vez que tem, né? A gente está escondidinha. терindo uma gira do meu. Agora acerta. Olha a outra desses com uma de debilha ali ó. Tá de debilhar. Puxada! 非 puxada. Não vai meter o louco aqui. Vamos meter o louco aqui. Carmei o Mi Falo. Oi já? Isso é Anvil 7-1, o paciente está colocado. Estamos chegando por um movimento padrão, over. Copy that, Anvil 7-1. Provide overwatch for Echo 5-1. They are moving to Rally Point Z, ready? Copy that, on station. Atacou! Atacou! They are coming in through the wall. RPG, in the tower, 12 o'clock. I'm going to go down the wall. I'm going to go down the wall. I'm going to go down the wall. There's RPGs. I'm going to go down the wall. 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 That's the end of its front. Obvio, you don't want a ring I can go down the wall? He's going to build a wall, He wants to blow down the wall. Eu vou morrer, mano, eu vou morrer, como assim? Eles estão indo atrás da flancha, saia lá! Muito satisfatória. Tá dando RPG na torre. Atira uma bomba, vai ter lá. Nelfpack você ganha com um drop de inimigo. Mano, eu agradeço você tá tentando ajudar, mas eu vou fazer o caminho que eu lembro, cara. Eu não vou seguir o caminho que você fala, porque senão perde a graça pra mim, tá ligado? Por mais que eu agradeço muito a ajuda, mano. Mas eu vou fazer o caminho que eu tô... Tipo, eu vou procurar, eu vou dar uma volta na tela. Eu vou fazer um pouco mais tranquilo. Eu sei desse esquema dos carros também. Depois eu vou atirar no carro ali pra mim poder explodir. Tem um lugar aqui que eu voltei, porque eu não subi aqui, ó. Eu acho que deve ter healthpack aqui ou alguma coisa. Não healthpack, mas deve ter... Não tem nada, só tem munição. Eu achei que tinha ficado algum HP dos carinha que eu matei. Deixa eu ver se ali atrás ficou algum, mas eu não sei se ele fica por bastante tempo. O importante é se divertir e relembrar desse jogão, exatamente, mano. Essa é a minha ideia. Ó, deixa eu ver se tem coisa aqui. Eu acho que não tem nada, né? Não tem nada. Mas é só pra saber mesmo. Eu passei direto aqui, eu passei voado desse lugar, mano. Nem olhei direito os esquemas que tem. Então, vamos dar uma vasculhada só, rapidinho. Não demora muito pra chegar lá na frente mesmo. É que eu não quero fazer uma run perfeita, tá ligado? Eu quero só jogar, mano. Só curtir mesmo. A gente acaba se empolgando quando é um jogo que a gente gosta. Sim, sim. É real, mano. Normal. Eu entendo que o mano tá querendo ajudar, tá ligado? Eu agradeço bastante. Mas eu realmente tô querendo, tipo, redescobrir esse jogo. Então, pra eu redescobrir ele, eu tenho que me ferrar. Eu tenho que sofrer um pouco no jogo. Fala, mano, Maxwell. Beleza, mano? Cheguei a tempo. Te conferiram um pouco. Jogatina. Boa tarde, mano. Tranquilo? Não tem nada, né? Tá. Vambora. Ui, caramba! É assim, ó. Tem que ser assim, ó. No susto. O cara se esconde ali, ó. Você ferra 500 tiros. Tem que compensar o analógico ruim com o andado pro lado aqui, ó. Peguei. Agora... Ah, mas nessa hora... Partiu! Uh! Pegou! Headshot. Agora eu explodo. Mas agora não vai ter ninguém lá mais, né? Ih! Tá ruim, hein? Aqui, 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 ó. Que bonito, velho. Ah, passou de mão alta a fumaça, mano. Caralho. Fizeram um trampo bom na animação desse jogo. E aí, aqui, 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 ó. O package has escaped the net. Eu vou dizer, again, package has escaped the net. Do any helo's have a visual over? Estão aqui, 5-1. 5-1, that is a negative. Do not the shooter package. Change your position and secure the location. I'll be back to the package. Eu lembro que eu costumava mirar no peito, dar uns tirinhos. A mira vai subindo e você acerta a cabeça. Eu vou deixar o lance revolar para não... Para não zoar a experiência do jogador, exatamente. A... A P90, você só encontra ela no final da... Na quarta fase. Plena que você só encontra ela lá. Ela é tão boa. Chega lá, eu vou encontrar. Segura aí, mano. Deixa eu ficar... Black Ops tem que matar... Todos os inimigos. Destruir tudo. Que daí pegar todos os itens do seu notebook. Opa! Tem mais um, tem não? Atirei no saco dele, hein? Eu ouvi, hein? O HP some rápido naquilo que eu estou vendo. Eu matei uns carinha aqui e teve um deles que eu vi derrubando HP. Só que eu não achei. Eu vi pulando uma paradinha branca. Ó. Vamos lá para lá embaixo. Opa! Caiu o capacete, hein? Ou foi direto na... Não, foi a cabeça. Porque o maninho já foi para frente. Parece que os NPC, conforme você vai finalizando, eles já vão avançando, né? Eu sei que tem um notebook ali na guarita, eu não sei onde é que está o outro. Deixa eu ver se tem coisa por aqui. Aí no hard, eu não vou achar nada. Provavelmente, se vocês colocarem tudo vazio que eu estou entrando, eu devo encontrar coisa. Valeu, Rampish. Bravo, aqui. Eu estou indo. Olha lá. Tem um tiro na tela do notebook. Como é que ele estava inteiro? Eu vou pegar aqui. Enfim, não vou pegar. Vamos lá. 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 Você vai manter em sua posição, Bravo. Aqui vem a HP. Eu não posso esperar aqui. Estou indo embora. Cara, eu não vou esperar aqui. Eu estou indo embora. Aê! Não sei como é. A gente se empolga mesmo. É, exatamente, mano. Ah, de boa, mano. Qualquer coisa eu faço uma procurada de boa. Mas a ideia é sofrer mesmo, mano. Está seguro, exato. A ideia é sofrer mesmo. Eu estou vindo para o jogo, eu sei que faz tempo que eu não jogo. E eu já tenho na minha mente que eu vou sofrer, entendeu? Mas não tem problema não. Essa é a ideia, mano. O importante é ver como é que eu... Como é que eu faço para sair das enrascadas. Ele impede de novo a dificuldade. Você foi especificamente told the hole, mas você não. Por que? Será aí? O Charlie Dean estava abaixo. Eu não ia deixar esse cara sair. A sala do primeiro chão foi clara. Eu ouvi o movimento de cima, eu fiz o caminho de cima. E é quando eu o vi. O quarto chão? O quarto chão foi clara. O quarto chão foi clara. O quarto chão foi clara. E como você conhece isso? Ele falou para mim. E o que esse americano disse para você? Eu não me lembro. RPG hit o bairro. Tudo isso é fechado depois disso. E o seu próximo chão? Doubleheader. Destrói a 7ª Wave Weapons Cache e Stronghold em Nazran. Você foi ordenado para a RV com o Lieutenant McCarver enroute para o objetivo? Sim. Seria um brilho se os mapas e a intel na borda-crossing não fossem atendidos. A única coisa correta sobre isso foi a farm. É bem difícil. Aqui é o Bravo 3 Radio Check. Quase me na vida, mano. Eu volto do começo dessa desgraça. 2-1, 2-1, você copia? 2-1, você me lê? Se você copia, eu estou procurando para a RV. Bravo 2-1, aqui é o 3. Você copia? Não precele! Vamos lá. Tá muito ruim a loja também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tem que ir na maior calma, mano. Se você entra num fogo cruzado, você tomar uns tirinhos, você tem que pensar, já que você não vai recuperar. Vamos lá. 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 O que é isso? Boa! Fuzilado pelo carinha que tá aqui, meu irmão. Opa! 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 Caraca, mano. Se alongue. É, Luca. Beleza, mano? Tudo safe, mano. Quer dizer, eu tô jogando no hard, só que eu tô sofrendo, mano. Mas tá safe. Eu lembro que o maluco daqui dropou, ó. HP. Aí, ó. Tinha visto. Opa. Você cai do nada, mano. Tem que tomar cuidado com isso. Tá. E se onde você tá, eu vou aqui por cima. Aqui eu vou visualar tua cabeça. Ó, não dropou munição de bereta, mano. Acho que eu vou trocar bereta por outra arma, se der. Opa. 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 Não vai pegar, mano. Pegou. Peguei, safado. Agora a gente tem que destruir aquele tanque ali, ó. Agora vamos lá. Peguei, safado. Opa. Peguei, safado. Cheguei. E aí? Isso foi um míssel Espero que tenha estourado pro lado esquerdo meu Viu? Vi sim, mano Pô, gostei pra caramba, mano Tem muitas falhas, tá ligado? Mas como foi de um Super Hunter Tô nem vendo o que eu tô atirando, mano Peguei o pilantra, né? Deixa eu pular, velho Não tem nenhuma porta pra cá, velho Não é de relação aonde você tá Não tem nenhuma porta Eu não acredito que pegou, velho. Pegou ainda? Música de herói. Passei, mas eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu sou doido. Eu quero forçar aquela casa ali, mano. Eu acho que eu não fui ali. Não sei se vai adiantar muita coisa não, mas eu quero. Peguei um HP aqui. Mais munição, mais munição. Dá uma olhada naquela casa ali. Eu acho que não pega nada, né? Eu não peguei nenhum kit até agora, mano. Acho que não tem que pegar nenhum kit mesmo. Descobri uma parada aí que eu tinha que descobrir cinco, né? Descobri uma só. Que legal. Pô, esse mapa é enorme, mano. Esse mapa é muito grande, velho. Exatamente. Muitas vezes a animação deu com os pés nas costas. Deu, mano? Real. Tem que admitir. Não tem nem o que dizer, né, velho? Tipo, realmente... É o cara vivo ainda. Vesgo! Ai, minhas pernas. O cara tava escondido ali e falou O cara não vai me achar, mano. Ele vai embora e não vai me achar. Vou sobreviver. Tá pena, né, amigo? Tá pena que eu voltei pra vasculhar tudo e... Eu sou muito cego, mano. Como é que eu errei esses tiros no cara, amigo? Não tem nada. Dois de cinco, mano. Onde é que eu vou achar mais cinco desse daí? Esse aqui é onde eu tava, né? Não, esse aqui não é onde eu tava, não. Eu não vi isso aqui. Como assim, mano? Esse aqui não é onde eu tava, não. Falta de seis objetivos aí, ó. Onde mais vai ter, mano? Eu devo ter deixado lá naquela... Naquela parte que eu troquei de pala com os caras, mano. Deve ter ficado lá. Vamos ver aqui. Essa porta aqui pegando fogo, acho que eu não entrei. Ah, não. Esse aqui foi o que eu vim agora, pô. Mas aqui tem do outro lado. Cadê? Tem pra cá, na verdade, né? Não. Estou do lado contrário do mapa, hein? Então... Esse aqui eu acabei de vir. É do lado de lá onde eu tava. Tem um lado, acho que se eu não me engano, aqui na parte de baixo. Eu não olhei. Ah, não tem porta ali também. É. Ah, não. Não tem nada, não. Eu não olhei porque não tem nada. Certo. Telaço quebrado, tudo ferrado. Vambora, né? Não completei todos os objetivos, mas não tô muito interessado em voltar mais não, mano. Falhar uma vez só na missão, já tá bom, já. Mas eu quero... Não, não tem nada, não tem nada. Caraca, o analógico é muito... Pera aí pessoal, deixa eu só mutar aqui o mic, senão vai ficar saindo som aqui, mutar o meu navegador. Está mutado, vamos lá. Checkpoint, finalmente um checkpoint, mano. Vamos lá, vamos lá. O maluco ali ó. Vamos lá, vamos lá. Pega a luz aí. Continua com o Blockhouse. Figuras 2,0 até o RV acabar. Vou dizer novamente. Figuras 2,0 até o RV, Blockhouse, caiu. I'm over. Nothing heard, out. 2,1. This is 3 RV now. Blockhouse, over. If you read me, stage 2 now and play. I'm moving forward, out. I'm over. Oh, yes contact. I'm over. 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 Blockhouse, now checking the yard, over. I'm 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 over. Isso é 3. I have heavy forces defending blockhouse. Over. Eu digo novamente. I have heavy forces defending blockhouse. Proceeding to ejecta com a direção. Eu digo novamente. Vámonos! Vámonos! This is three. I'm taking out hard targets in the area. I'm taking out hard targets. They are all over. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Cheio de inimigo, né? De acordo com a história do jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, esse aqui eu já olhei. Eu peguei o esqueminha vermelho ali. Tá, vamos lá pro prédio principal então. Vou chamar esses filha da mãe aí e apanhar os caras de doze. Eu nem preciso subir no lugar dos caras de doze. Espera aí, tem um... Um, dois desses silos gigantes, esses silos eu tenho que destruir. Será que eu posso destruir agora? Ah, tá dando dano em mim também, mano. Não tá contando com a missão, né? Não tá contando com a missão, né? Quando eu destruí da outra vez, ele tava contando. Tá, vamos lá. A hora da verdade. 3, this is 2-1. E aí, eu tenho olhos on. Stand 2, enemy advancing on your location. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera aí, mano. Eu não tô aqui perto, mano. Continua em frente. Segindo por a missão. Meio! Eles não são capazes! No tricícle. Não acima. Não acima. Não desco. O que é isso? 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 O que é? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no sininho. E ainda fala que é Platão. Lennox foi um deles. Não tiais, não tiais. Você expecte eu acredito que nós tínhamos um terror cell trabalhando para nós? Você pode acreditar o que você quer. O fato é, Lennox foi fora do livro, então não tem jeito de provar. Muito conveniente. Lennox fez a coisa no Congo, a especial no Filipinas. Isso foi um terrorismo profissional. Lennox levou todas as cartas. Começou a fazer pequenas deviações aqui, pequenas mudanças lá. Nem Se inscreva no canal e ative o nosso tempo. Não éguna. Se inscreva no canal e ative o sininho. Não éguna. Lênox foi a pergunta. Cento de fases. E você acreditou? Por que não eu? Qual foi a sua opinião sobre o próximo op? Destruir uma planta de ferro que usava como fábrica de arma. A divisão pensou que se não pudessem cortar o 7th Wave, o melhor que a coisa era para disruptá-las. Foi sendo tão perigoso, tão politicamente volatilante para uma guerra regular. Então, a crew de McCarver foi desafiado. Não há modo de alguém que possui voluntário para isso. Colom de água para ficar hidratado. Sempre, mano. Bebem também vocês, mano. Essa água não valeu, não deu para ver. Sinto muito, mano. Vai ter que valer. Quem entendeu, entendeu. Que tinha um explosivo ali perto. Meu irmão jogava muito esse jogo, mas eu nunca joguei. Eu já zerei ele no hard já, mano. Mas faz tempo e foi no controle original. Agora eu estou sofrendo com um controlinho aqui sem vergonha. 3, isso é 2, 1. Tem um R.V. na sua planta. Copy isso. E aí 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 Vamos lá. Os caras ganham muito tiro. É, esse último que veio aí é o cara da 12, mano. O cara da 12 ele tem aqui pra fazer. O cara da 12 ele tem aqui. 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 Vámonos! Caramba, que massa. É a mesma usada do Playstation 1? Não, não, não. GBS Control é um... É que eu estou usando o cabo componente. O cabo componente já deixa uma imagem muito melhor no Playstation 2. A GBS Control é uma placa, mano, que você coloca o componente e ela sai VGA. Só que eu tenho um adaptador de VGA para HDMI. Então ela sai como... 1080p em HDMI, tá ligado? Por isso que fica bonito assim. Ela falou, você não tem tempo para passar por isso, mano. Será que não era o que eu vou passar aqui por cima, mano? Eu acho que devia ter um lugar ali para me passar aqui por cima, hein, mano. Será, mano? Acho que não. Na verdade, acho que não. Ela faz esse escalonamento para 1080p, mano. E fica bonito assim desse jeito. Fica bonitona. Tem uns idiotas que vão aparecer aqui, mas eles só vão aparecer quando eu for ali para frente. Se eu não me engano, o Playstation 1 não tem suporte a componente. Aí no vídeo não tem nem que pegar o cabo SCART, que é a melhor qualidade, mas... Também tem que ter para SCART para HDMI, que a GBS também faz. A GBS faz VGA, componente, e eu fiz o cabo SCART dela, na minha, né? Mas tem, por exemplo, a Gamescare aqui em São Paulo, cara, eles vendem. A GBS Control já montada. Os caras fazem um negócio bem mais de qualidade, né? É que eu sou entusiasta, gosto de mexer com essas coisas, eu mesmo peguei e eu mesmo fiz, né? A minha. Mas acho que a minha... A certeza é que a minha não tem a qualidade dos caras. Os caras são profissionais no assunto, né, mano? Os caras são bons mesmo. Ó, vou trigar os caras aqui e vou voltar. Olha lá os vacilão vindo ali já, ó. Matar eles de um lugar seguro, vai se lascar. Vai ter um maluco que vem aqui de cima também, né? Cadê ele? Vou botar ele de cima. Calma nessa hora. Vai ter uma granadinha aqui. Vai ter uma granadinha aqui. Vai ter uma granadinha aqui. que aparece? Esse jogo no hard aqui é realmente hard. Nossa, que headshot maravilhoso! E aí, travou no mapa? Beleza, então. Que diabo, quem que tá atirando em mim, mano? Tá onde o maluco tá, mano? Olha isso, que safado. Esse ferraço, olha, ele me acerta, mano. Olha que maldito, ficou atrás das ferragens, mano. Como é que eu vou acertar ele, mano? Olha que maldito, olha, ele me acerta. Olha que maldito, olha, ele me acerta. Olha, olha! Olha, olha, olha. Olha. Olha, olha. 500 tiros depois, headshot na cabeça, é na cabeça, né, tipo, headshot traduzindo tiro na cabeça, eu acho que deve ser na cabeça, não, mano, Leandro, essas pragas aqui, ó, o cara não deixa HP, mano, olha aí, velho, isso aqui não é mina, ó, é trollagem, tomou com cuidado, a cor dessas mina é um pouco da cor do chão, mano, tem uma aqui que... Calma, nessa hora... Os caras ali, acho que dropou HP, hein, ai, meu Deus do céu... A melhor é filosofia envolvida, né, não é não? Calma, calma, calma... Calma, calma... Olha lá, ó, essa daqui. Ela não explode junto com as outras. Onde as outras, ela ficou aí, mano. Ah, não, as de trás ainda estão ali, ó. Não levou a outra junto? Esse jogo só saiu pra console, porque parece que foi feito pra teclado e mouse. Ele só saiu pra console, só, mano. Só Playstation 2 e Xbox. Xbox, não teve remaster, não teve nada desse tipo de coisa, né? Aí você vê aqui, ó, parece, mas não é. É a parte desse, desse, é esse cano aqui, ó. They got an RPG! Eu vejo! Você уверen? O que é isso? 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 Estou em cima de você, em cima de você! Estão em todo lugar, eu preciso suporte! Um dos melhores FPS de PS2, mas um dos mais frustrantes. Ele é difícil pra caralho. Alguém me viu. Eu não estou vendo esse alguém. Estou em cima de você! Você está em cima de você! Falei! O que é isso? Vejo! Atenção! Vê em volta! Pritarei! Ataquei! Eu vejo! Entendi! Estou entendendo? Estou enganado! Estou enganado! É a doze, mano. Cadê minha revolta? Cadê minha revolta? Agora vale a pena ficar com a doze. Cadê a doze? Ah, por aqui? Ih! Wintry chegou! Tá ali na frente os caras ali, ó. Peraí, enquanto eles estão lá... 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 Tem idiota correndo ainda, não tem? Olha o idiota ali, ó. Tô na maior tranquilidade, mano. Tô no hard. Se eu for na fúria e tomar muito tiro, eu me lasco, mano. Peraí, enquanto eles estão lá... Falando, tem uma galera lá, ó. Peraí... 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 Opa! Ah, eu pensei que era os cofrinhos. É, não. Aqui não tem nada, do outro lado também não. Vambora, vai. Peraí... Puta, essa parte é embaçada, mano. Os complexos aqui da fábrica, mano. Essa parte é embaçada. Eu lembro mais ou menos dessa parte. Olha o cara da 12 ali, ó. O que é que tá vindo os tiros? É isso, mano. Atirado em mim lá de baixo. Eu nem vi quem que era. Pra mim que tava limpo lá. Não tem um sniper pra me ajudar? Peraí... 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 Não é possível que aquele cara lá tava atirando em mim. Peraí... 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 E ela falou que ela não tem uma visão, ela não consegue me acompanhar. O lugar que ela está não dá visão aqui. Por isso que ela não pode me acompanhar. A gente está ouvindo esse tiro. Opa. Aqui ela consegue me ajudar. Aqui ela consegue me ajudar. A gente está ouvindo o visual. O que vai fazer? Eu estou perdendo o visual. Atacou ele. Atacou em onde? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que foi? Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Não posso passar perto desse cara. Vamos pegar um HP. Se precisar eu volto. . O que é isso? 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 Ele não sabe o significado de dano colateral. Diga-me sobre Valencia. Não há nada a dizer. A nossa equipe foi assinada para o levá-lo. A opção foi simples. Vamos lá, vamos lá. Depois do trabalho em Steeleworks, nós fomos renovados para o status Alpha. Valencia foi um dos 4 grandes atletas, um boss 7ª. Ele escapou do time Charlie, então nós fomos enviados para o levá-lo. Intel reportou que ele estava escondendo em um antigo asylum. O que eu deveria jogar era o Mortal Kombat Shaolin Monks. Mortal Kombat... Eu sou meio complicado. Eu gosto do Mortal Kombat até o... Até o Trilogy, mano. Passou do Trilogy, eu não curto muito, não. Mas o Shaolin Monks é aquele de ação, né? Que eu ouvi falar que é bacana. Eu ouvi falar que é legal. Ele tem para o PS3? Ou eu estou enganado? O que é? O que é? É, eu acho que estou cansado. Próximo a luz, eu tenho tracks do todo o meio. Próximo... E realmente uma linha do pecado para o resto. Talvez platoão, mais grande. Aleita para não dormir. Agora, talvez eles estão preparados para o caráque�. Próximo a casa. Toma fica uma boa forma de choqueiro. O que é isso? 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 Já foi, já mano? Fog de sorrir e acabar com esse... O cara tem visto aí e o cara tá morto. Estou indo para mim. Vamos com você! Bebendo! Vamos! Vamos! Toma! Estou aqui! Não! 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 Fale! Poi! Climando! 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 Conserve your ammo! Vamos lá! Vamos lá! O que vai acontecer? Vamos lá. 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 Esse f***ing better be worth it, Keller! F***ing better be worth it! Morri! Eu não droppou HP! Eu não droppou HP! Meu Deus do céu! Esse aqui também não droppou HP! Que por que? É que está na frente! Que por que? Que por que? Que por que? Lá, agora eu vou atacar! Ou seja... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou tentar mais uma vez. Se eu falhar a missão de novo, eu vou deixar pra amanhã. Amanhã começa a live cedinho, aí eu tento zerar esse joguinho aqui. Mas realmente, a dificuldade dele é bem elevada mesmo. Ó, olha aqui, ó. 5 de 5 desse daqui. Aí vai... Vamos ver. Então, o objetivo é complete. Tá, o que vai faltar agora? Vai ter os objetivos finais, quando eu passar dessa parte. Vai fazer um checkpoint ali. E depois... Tomara que não falte nada, né? Na verdade. Eu acho que a única coisa que tinha faltado antes era isso. Era eu pegar esse... Um outro negocinho vermelho desse. E agora eu peguei. Ele concluiu. Vamos embora. Acho que eu vou chegar morrendo já, porque o cara aqui já me dá dano na escada... Eu não acertou mesmo, ele vai me acertar. Vai, Escoli! Por que as vezes você está acertando. Eu vou avisar que o bagulho está segura. Você está fora. Só esse de HP não vai dar. Eu vou morrer, aí eu volto no mesmo lugar. E aí dá... Tchau, tchau. 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 Olha lá, ó, que safado. Ah, eu apertei o botão e não fez nada. Ah, eu apertei o botão e não fez nada. Ah, eu apertei o botão e não fez nada. Ah, mano, tá de brincadeira. Olha, o cara vem e volta, mano. Ele tá agindo de acordo com as coisas que eu faço. Ah, eu apertei o botão e não fez nada. Ah, eu apertei o botão e não fez nada. Ah, eu apertei o botão e não fez nada. Ah, eu apertei o botão e não fez nada. Ah, eu apertei o botão e não fez nada. Ah, eu apertei o botão e não fez nada. O que é isso? 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 O que é isso?